Oi, bem-vindos ao canal. Hoje o vídeo vai ser muito legal, um vídeo super diferente. Eu trouxe a minha prima, Tainara, se presente. Oi! E a gente resolveu fazer um vídeo experimentando as cocas novas. Pra quem não viu, essas cocas já estão vendendo aqui em qualquer mercado, eu acho, né? E as cocas, a gente foi esses dias fazer uma compra e a gente viu elas expostas, assim, e a gente falou, nossa, vamos gravar um vídeo testando, porque deve ser diferente. Gente, eu já experimentei, acho que é de baunilha, que eu falei. Acho que foi que era doce. Isso, acho que era de baunilha que eu experimentei, mas eu não lembro muito bem do gosto. E não foi aqui, então talvez o gosto seja diferente. Então, a gente tem quatro opções, foram as quatro que a gente achou no mercado, e eu acho que é só essas também. E tem cereja, laranja, baunilha e... Limão siciliano. Simão siciliano. E a gente vai escolher, cada uma vai escolher duas, dois sabores, e a gente vai experimentar, tá aqui os copos, e a gente vai experimentar pra ver qual é a dessa... desse Coca-Cola com gosto, né? Então vamos lá. Você quer começar? Pode ser você. Não, pode começar. Quero de baunilha. Baunilha, então tá. Vamos ver se é gostoso. Cada latinha tem 310 ml, tá? Então, tipo assim... É... Limbastante. Tem cheiro do quê? O cheiro já é mais doce. Gostei. Você gostou? Eu sabia que você ia gostar. Não muda muita coisa. A gente colocou muito. Não muda muita coisa. Acho assim, tem um cheirinho doce mesmo, mas o cheiro lembra também Coca-Cola Zero. E o gosto também lembra Coca-Cola Zero, porque eu acho que Coca-Cola Zero é bem doce. Não tem muita coisa diferente, não. No final dela, você sente um... Um gostinho de... É. Mas não gostei tanto, não. Achei que tem bastante gosto de... Eu gostei. Como tu fala? É só a prova. Não. Bastante gosto de... É... Coca-Cola Zero. Aqui eu adoro Coca-Cola Zero. Ah, então. Não gosto. Gostosinho. Não é ruim. Gostosinho. E agora? Você vai tomar tudo? Vou tomar. Toma tudo, toma tudo na sua amiga. Não gostei. Tá. Então agora eu vou escolher uma. Eu acho que eu vou escolher a de limão. Que eu acho que é a que eu mais vou gostar de limão siciliana. É. Eu acho que é... Sei lá. O cheiro já é um cheiro meio cítrico. Uhum. Uhum. Não, sabia que eu ia gostar dessa. Gosto de Pepsi Twist. Aham. Eu mandei... Quem me segue no Snap, eu mandei ontem uma dica. Que eu consegui tomar Coca Zero com limão. E é muito gosto de Pepsi Twist. E esse aqui. Ele é mais fraco. Ele não tem tanto gosto de limão. Porque o limão siciliano ele é um pouco menos antigo. É que nenhum dessas cocas foge do gosto da Coca mesmo. É, foge do gosto da Coca. Mas esse é mais gostoso. Se fosse pra eu escolher, tipo, até... Entre baunilha e limão. Esse seria limão. Eu preferia de baunilha. Hum. E ela é bem... Bem azedinha, assim. Gostei. Vai, escolhe. Cereja? Laranja. Laranja? Ah. Tá. Tararara. Ai, desplicativa. Põe um pouco, porque ela não tá mais nada. Ai, tem o cheiro doce de laranja. Hum, tem o cheiro de vitamina C. É, aquelas pastilhas. Ai, de Fanta. Bora. De Coca eu me trato com Fanta. É verdade. Sabe quando você deixa um restinho de Fanta no copo, daí você coloca a Coca em cima? Uhum. Esse gosto. Essa pra mim foi a pior de todas até agora, né? Não, eu ainda prefiro laranja do que baunilha. Hum. Acho que é porque eu gosto mais de coisa cítrica, assim. O que eu mais gostei foi de baunilha. Você gosta de coisa doce, né? Não, eu não. Não, gostei dessa, mas... Ela é uma mistura de Coca com a laranja e fica essa coisa de... Ah, não sei. Não tem gosto de suco de laranja, né? Tem gosto de... Fanta. De Fanta. Só que é uma Fanta meio sem graça, né? Uhum. Não gostei. Pode cantar o cheio? Hum... Imagina essas coisas zero, não ia ser bom. E a última é a de cereja, que a Tainara está com medo de tomar, que ela acha que ela não vai gostar. Foi bem pouquinho. Tá bom. Vamos lá. É o cheiro mais forte. Ai, tem cheiro de remédio de criança. Cheiro de xarope. Que nojo. Dei remédio. Nossa, eu cheguei. Nossa. É o gosto mais forte. Nossa, eu não vou conseguir tomar. Toma, ela é muito fedido. Quer dizer, não é que é fedido, tem cheiro de gosto de remédio. Ela não é refrescante. Ela tem gosto de cereja, minha. Dá uma nota de vômito. Toma, ela é muito feliz. Não me engano. Mas tem que ser o paciente, eu gosto. Nossa, essa senhora é... Hum, que gosto horroroso. A pior não. Hum, essa é ruim. Eu não vou conseguir tomar. Fazendo isso só. E eu tô com uma latinha dessa em casa. Sério? Nossa, eu vou tomar um pouquinho da de limão. Hum, ela é horrível. Bom, então a gente vai colocar... Eu vou colocar a ordem que eu gostei mais. Depois a Thay coloca a ordem que ela gostou mais. Então essa é a minha ordem. A minha favorita foi de limão, depois a de laranja. E por último, eu deixei as que eu não gostei, que eu não compraria de novo. Que é a de vanila e a de cereja, que eu não compraria mesmo. E aí, qual que é a sua ordem? A preferida é de vanilha, cuida de limão, laranja e essa última que é terrível. Horrível, não dá. Não sei o que eu vou fazer com a latinha em casa. Dá pra alguém falar, olha, é uma delícia. Então... Mas eu comprei porque a mulher falou pra mim lá no Paraguai que era uma delícia. Compressa. Gente, é horrível. Claro que gosto é bem diferente de cada um, né? Eu gostei das de limão, eu gostei da de vanila. São gostos totalmente diferentes. E agora eu vou falar um pouquinho delas pra vocês. Então, cada uma tem cerca de 310 ml. E o valor energético delas são diferentes. Por exemplo, a de limão e a de laranja, elas têm um valor de 93 calorias. Tá? Então, uma porção, essa porção aqui, uma latinha dessa, contém 93 calorias. Então, laranja e limão. Já as outras que são bem mais doces, né? Que é a de baunilha e a de cereja, elas contém em uma latinha dessas 139 calorias. Olha que diferença! Então, pras baunilhas de plantão, ela é bem mais calórica, tá? Então, a de cereja e a de vanila são bem mais calóricas. Mas... Né? Mas assim, gente. Coca-Cola normal também tem calorias absurdas, então... Mas essas daqui eu acho que por ser... Fruta. Fruta, né? Mas apesar, gente, que... E ela tem 29% menos açúcar. E essa daqui, deixa eu ver se ela fala uma porção. Não. Ela é... O valor energético dela é com base em uma dieta de 200 calorias. E aqui ela não fala nada sobre açúcar. Então, já deu pra ver que é bastante açúcar. Né? Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo diferente aqui, testando algumas coisas novas. A Coca-Cola não tá patrocinando esse vídeo. Esse vídeo não é um patrocínio. Bem que ela podia estar patrocinando a nossa degustação. Mas o que a gente achou legal mostrar pra vocês são coisas novas. Que geralmente a gente só encontra em viagens pra fora do Brasil. E agora a Coca-Cola tá trazendo essa oportunidade de experimentar coisas e sabores novos. E a gente decidiu fazer um vídeo experimentando pra vocês. Eu espero que vocês gostem. Não deixem de curtir o vídeo. Dá o seu joinha. E se inscreva no canal se você não é inscrito. Então, bastante esse vídeo. Que se vocês curtirem muito, eu trago até de novo. Pra fazer um desafio, sei lá, de uma torta na cara. Não. Nada de lambuzar. Não. Uma coisa bem assim, nojenta assim, que ela não goste. Tá bom? Então é isso. Se inscreva no canal. E um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. E aí Tchau. Obrigado.